Reconheço que errei, mandei mal com nosso amor Me sentia como um rei, quase não te dei valor E hoje sem os teus carinhos, sento a luz pra me guiar Eu me sinto tão sozinho, quero tanto consertar Eu cansei de te falar, precisamos conversar Você nunca quis saber, decidi por te esquecer Não tem mais os meus carinhos, só nos resta recordar Bons momentos bem juntinhos, tão difíceis de voltar Tentei encontrar alguém por aí, não consigo mais ficar por ficar Só o teu amor me fez descobrir, todo o verdadeiro dom de amar Eu só vejo uma solução, não foge mais de mim Obedeça ao seu coração, que nunca morre Eu só vejo uma solução, não foge mais de mim Obedeça ao seu coração, que nunca morre Eu só vejo uma solução, a gente ser feliz Eu cansei de te falar, precisamos conversar Você nunca quis saber, decidi por te esquecer E hoje sem os teus carinhos, sento a luz pra me guiar Eu me sinto tão sozinho, quero tanto consertar Tentei encontrar alguém por aí, não consigo mais ficar por ficar Só o teu amor me fez descobrir, todo o verdadeiro dom de amar Eu só vejo uma solução, não foge mais de mim Obedeça ao seu coração, que nunca morre Eu só vejo uma solução, a gente ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu só vejo uma solução, não foge mais de mim Obedeça ao seu coração, que nunca morre Eu só vejo uma solução, a gente ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu só vejo uma solução, a gente ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu só vejo uma solução, a gente ser feliz Eu só vejo uma solução, a gente ser feliz